Quando a gente vive num mundo ocidental, do ponto de vista do conhecimento, existem duas visões radicalmente distintas. A visão platônica e a visão aristotélica. A visão platônica vai estabelecer que existe um conceito fora da realidade que não pode ser atingido pela matéria. Então ela é uma filosofia idealista, ela não é uma filosofia materialista. Ela coloca que o objetivo filosófico da existência é encontrar os tipos ideais, os tipos categóricos, aí depois vai ter outros nomes. A filosofia aristotélica, ela acredita que o conhecimento deve ser chegado a partir da matéria. E a matéria é onde você encontra a realidade do conhecimento. Mais pra frente isso vai ser chamado de empiricismo. Onde não importa o que você acredita, se o resultado do mundo checado pelos sentidos, isso é muito importante, se os seus sentidos checam aquilo dali é verdadeiro, você tem uma visão materialista da filosofia. Se você, a tua razão, enxerga como verdadeiro, aquilo você tem uma visão idealista da filosofia, que são as filosofias basicamente platônica e aristotélica. Bom, isso depois, lá com Descartes e o empiricismo britânico, vai ser repaginado na ideia do racionalismo versus empiricismo, que é o que a gente estuda na escola, lá com o Locke, essas coisas assim. Que Locke? Locke é o cara do liberalismo político, quando vai ter um processo de questionamento de que o rei, ele tem um direito divino. Então, o que a gente estuda na escola, como iluminismo, é um processo de garantir que a sociedade mercantil tem o direito de estabelecer os seus próprios tribunais pra fora da igreja, que foi o movimento do renascimento, e pra fora do rei, que é o que a gente chama de iluminismo. Então, em relação ao mundo, digamos assim, que a gente aprende já no ensino médio, a gente tem essa distinção entre o cartesianismo, que é o estudo da lei a partir do conceito de que a razão humana é capaz de chegar a uma verdade segura. Na verdade, isso não é exatamente com Descartes, que acontece. A frase dele, do Código Ergo Sum, que é traduzida como Penso Logo Existo, não é uma tradução adequada. O que Descartes está falando ali, basicamente, é que a gente tem a capacidade de duvidar da dúvida. E essa capacidade de duvidar da dúvida, ela, em um certo grau, 80%, garante a capacidade de a gente estabelecer uma filosofia que não depende de Deus. Por mais que isso possa ser um pouco chocante pra você. No livro do Descartes, ainda Deus fecha a conta. E aí tem a ver com que o Nietzsche vai falar que Deus está morto depois, etc. Porque, filosoficamente, quando Nietzsche faz essa afirmação, não é mais necessário nenhum Deus pra fazer com que a explicação filosófica termine. Na verdade, isso tem a ver com Kant, mas aí já é uma filosofia meio pra frentex. A gente, no geral, para no Hegel, que, digamos assim, o Kant, o imperativo categórico dele, cara, é de dar uma chacoalhada na cabeça. Só o pessoal que realmente vai estudar filosofia, que chega no Kant e pra frente. Tá, e o Ashwini? Tá, e o Ashwini? Dentro da visão hindu, indiana, etc. e tal, Existe uma relação de um conhecimento que é feito a partir da introspecção. Então... É platônico? Isso que é o problema. O conhecimento platônico com o Bacon, na Inglaterra, lá no século XVII ou XVIII, acho que é XVII, Existe um momento dentro da filosofia ocidental, onde ainda era aceito uma via de pesquisa associado à noção de que você poderia chegar a conceitos perfeitos, não pela razão, e sim pela introspecção, pelo estado meditativo. Tem um filósofo, que é o Mill também, mas não é o da economia, é o pai do Stuart Mill, que ele, ainda naquele contexto do século XVIII, eu acho já, estava falando assim, existem verdades, esse é o ponto central, existem verdades que você aprende dentro de você, não porque você está pensando, mas porque você chega num estado de contemplação existencial, que é a palavra que, digamos assim, tem no ocidente para... Igreja primitiva penteescopal dos últimos dias, mas isso já é um outro vídeo. Existia ainda dentro da filosofia ocidental, pelo menos dentro das ciências sociais, não no estudo da filosofia pura, mas dentro do estudo da ciência política, ciência econômica, e que seja, até o século XVII, XVIII, existia a possibilidade de você meditando, tudo bem que talvez a palavra não fosse exatamente essa no contexto ocidental, não é pensando, não é o pensador de rodar, é você num estado, digamos assim, Newton debaixo da árvore e a maçã, sempre é a maçã, né? Hoje em dia é a eco, mas que seja. Embaixo da macieira, sem pensar na gravidade, por um estado contemplativo, aquela verdade chega até você com um conceito que antes era chamado de revelação divina. Então, com o iluminismo franco-britânico do século XVII, XVIII e tal, essa capacidade de você aprender sem estar querendo aprender, atenção, você aprender sem estar querendo aprender, foi negada, aí pela palavra que você gosta, pela epistemologia da ciência ocidental. Ou seja, o ramo do conhecimento que entende o processo de validação do que é o conhecimento, ele foi podado em homenagem a nossas plantas. Você não vai conseguir pegar daí. É, porque tem um caminhão ali que estava tirando as podas dessa árvore daqui e tal. Então, a noção de que você consegue aprender em estado meditativo, que é o que a gente chama de intuição, inspiração divina, revelação divina, esses temas foram negados a partir do século XVIII como um meio válido de justificação do conhecimento. E dentro da perspectiva dos Rig Veda e da cultura Hindu, etc., a maior parte do conhecimento que é válido, que é chamado de verdadeiro, ele não é um conhecimento dado o processo nem exatamente de ficar pensando sobre conceitos, que é o que a nossa sociedade platônica adora, e nem... O mercado municipal. O mercado municipal de Goianinha. Ok. Nem ficar com o processo de conceituação, teoria, abstrato, conceito, que é a vertente mais idealista ou o que seja, abstrata, e nem também pelo exame de se aquilo dali funciona ou não, se é o método empiricista, baconiano e etc. Mas é platônico os hindus? Não, os hindus não são platônicos, porque o platonismo envolve um estado de agitação da mente que a cultura Hindu não entende como o método perfeito de epistemologia. Para a cultura Hindu, não é o homem que acessa o conceito ideal, é o estado de não-ação dentro do homem, da humanidade, que seja. Eu estava até lendo sobre isso ontem, a palavra man, em inglês, parece que vem de manas. Manas é aquilo que envolve a capacidade de mensuração. Mensuração envolve a capacidade de dualidade, de ter um contraste entre A e não-A para você conseguir, a partir do não-A, mensurar o A. Então, nesse sentido, man... A escritora está bem barulhenta. Vamos acabar o vídeo. Man, homem, em inglês, ali, é aquele que mensura. Tem essa, digamos assim, pelo menos a derivação do que a galera Hindu gosta de dizer que é. Então, o conhecimento da cultura Hindu, ela não deve ser adequadamente chamado de platônico, porque o platonismo envolve um esforço filosófico de polir os conceitos até que eles cheguem o mais próximo possível do conceito ideal. Enquanto que, na visão Hindu, é pelo estado de acalmar as perturbações do lago da mente, é de entrar num estado de meditação profunda, que a revelação do conhecimento que já existe no registro acássico, o que você quiser chamar e tal, ele é feito um download não porque você apertou o botão de download, mas porque você parou de encher o saco do botão de download e aí a internet resolveu funcionar. Então, a história de Leônus Louca está certo, não é bem assim? Leônus Louca está certo é uma visão mais platônica da coisa, no sentido de que existe alguém que acessou o conhecimento perfeito, o Tcharak ou qualquer coisa que seja, e você tem que chegar o mais próximo daquele conceito perfeito que o Tcharak chegou. E aí você fica fazendo todas as discussões infinitas do Tcharak, do Vagbata, etc. Porque o conhecimento foi revelado como um tipo ideal, que está de alguma forma perdido e você, pelo esforço de discutir a teoria, vai chegar no conceito ideal e não a sua prática. A visão mais moderna do Ayurveda é uma visão mais aristotélica, porque a medicina ocidental é uma medicina aristotélica. E ali não está tão importando se o Tcharak falou e está certo ou não. Ele está importando se aquela descrição que o Tcharak fez está fazendo um medicamento que está, de alguma forma, curando aquela doença X ou não. Chega. Namastê. Chegamos na BR. Bye, bye. Tcharak. 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 Tcharak.